Algo do que eu falei já foi dito por alguns companheiros de manhã, mas eu quero retomar algumas coisas e colocar outros desafios para os quais eu não tenho resposta, apenas algumas pistas, em particular nos campos da comunicação e da recuperação das ruas, nesse processo tão difícil que a gente está vivendo. O fato é que, mesmo antes do coronavírus, as organizações tradicionais de esquerda já não estavam dando conta do recado no enfrentamento do avanço da direita e depois da extrema direita. No Brasil e no mundo a gente estava vendo esses problemas, na Europa em particular. E o problema é que se antes a gente já estava apanhando bastante ou com muita dificuldade de avançar e de responder aos desafios que estavam colocados, depois do coronavírus, e o pior está para vir do coronavírus, vamos lembrar disso, ficou mais difícil ainda. E recuperando um pouco da nossa trajetória recente, eu lembraria que em 2013, a direita foi para a rua, o que não fazia desde 68, com a marcha da família com Deus pela liberdade. E desde então, a esquerda não recuperou o espaço que tinha antes, nos anos anteriores, a partir de 76, 77, 78. Quando eu falo movimento tradicional não está dando conta, estou falando dos partidos, dos sindicatos, estou falando das eleições institucionais que nós participamos e que não são mais como eram no passado. E estou falando que, e ao mesmo tempo, a esquerda tradicional não dá conta e o cenário muda nos enfrentamentos mesmo institucionais. E, por outro lado, a gente vê um aspecto positivo, nesse período de 2013 para cá, que é um surgimento, um crescimento de movimentos segmentados, específicos, das mulheres, do movimento negro, da cultura, da periferia, que aparecem mais depois desse período. Esse é um dado positivo. Mas, se a gente for recordar os grandes acontecimentos desse período, depois de 2013, nós vamos lembrar que, em 2014, por muito pouco, a Dilma não foi eleita. Foi eleita ali nos 45 do segundo tempo, porque houve um movimento social que lhe deu força, nos últimos momentos. A direita OAS chegaram a comemorar a vitória no meio da apuração. Em 2016, a gente não conseguiu impedir o golpe contra a Dilma. Em 2018, não conseguiu impedir a prisão do Lula. Depois veio o Temer, nós não conseguimos colocar fora o Temer. E ele fez uma parte das reformas que as elites queriam no Brasil. Depois veio o Bolsonaro. A gente não conseguiu impedir a eleição do Bolsonaro. A gente chegou, voltou com o governo de extrema-direita no Brasil. Nós não conseguimos impedir isso. E ele retomou parte das reformas que vinham sendo feitas pelo Temer, que são reivindicadas pelas elites até hoje. Em janeiro e fevereiro depois desse ano, 2020, Bolsonaro começa a deixar mais claro, começa a aparecer mais um certo enfraquecimento dele. Ele já não é o mesmo de períodos anteriores ou logo depois das eleições. Ele perde apoio de um setor da direita. E nesse período, o que acontece? Outras formas de mobilização vão aparecendo. vão aparecendo as manifestações via internet, sem liderança determinada, sem liderança clara. Às vezes, muitas dessas manifestações, multidões andando de um lado para outro. Ou menos multidões, menos gente, mas não tem um chamamento, não tem uma direção como a gente está acostumado. Do lado bom, começam a aparecer performances, projeções, projeções, a cultura popular, o rap avança nesse período, as ocupações, o MTST e do MST, bloqueios de ruas, rolezinhos, os shoppings. Então, tem um movimento alternativo das organizações tradicionais que vai crescendo e se diversificando. Mas os partidos e os sindicatos, eles não são mais capazes de coordenar toda essa diversificação e todo esse descontentamento que permanece na sociedade brasileira. Tem um movimento alternativo? Oi? Eu tô falando do... Depois do coronavírus, muda tudo. Até onde ele vai? Ninguém sabe. A gente não vai saber quantas pessoas vão morrer. Quantas morreram enquanto a gente tá debatendo aqui. Agora, a direita, nesse período, ela tem um modo desoperante. Que continua intensificando, mesmo nesse movimento de crise. Eles tinham a Paulista no domingo. Eles tentaram até fazer isso agora, com carreata na semana passada. Eles têm um gabinete do ódio. Eles têm, nas redes, um movimento, uma ação baseada nas fake news, no dinheiro empresarial, nos robôs. Eles têm alguns movimentos de sustentação que hoje estão em crise, como o MBL e outros de direita. Eles conseguiram eleger vários deputados no parlamento, até um presidente da república. Mas a esquerda não é internet. A esquerda é muito mais do que isso. A esquerda é aperto de mão, que não pode dar agora. A esquerda é contato físico. A esquerda é olho no olho. A esquerda é abraço, é comício. É ocupação. A esquerda, nas eleições, ela vai para a rua. É comício, passeata, panfleto, cartaz. É casa em casa, é adesiva, é camiseta. E tudo isso vai ficando cada vez mais difícil antes do coronavírus. Agora, nesse momento, nem se fala. E são tradições, e são modos de luta que vão ter que ser recuperados com muita dificuldade. Tem um desafio muito claro. Como usar as redes, como usar a internet, com todo esse espaço que eles ocuparam, vamos dizer assim, sem perder a ternura, ou sem perder as ruas. Daqui a quatro meses, se calcula, talvez, quem sabe, teremos uma situação nova. Mas, os condomínios residenciais, vocês acham que eles vão abrir mais ou eles vão fechar mais? Os shoppings, vão impedir mais a presença dos cobres ou vão colocar mais guardas ainda nas portas para limitar e selecionar a entrada ao shopping? As grandes aglomerações, como é que vão ficar? Ontem eu estava ouvindo Adoro Futebol, estava ouvindo um dirigente da Comebol dizendo que eles estão pensando em fazer a Libertadores da América sem público. E já definem as datas. Tente imaginar um dos maiores, mais importantes torneios do mundo nessa situação. Como é que vai ficar o Carnaval? Como é que vai ficar o Réveillon? Como é que vai ficar as marchas dos evangélicos? Como é que vai ficar a Parada Gay? E o mais importante, como é que vão ficar as manifestações de rua depois do coronavírus? Vão ser liberadas legalmente? Ou em nome da possível volta da epidemia ou a continuidade dela, uma segunda fase, elas vão ser proibidas legalmente? Ou a PM vai entrar para bater? Impedir? Como já aconteceu outras vezes, mas agora com uma... com uma... com uma rendifica... com uma base... com uma base... legal... Eu estou saindo do vídeo? É isso? Só estou falando? Alô? Ok, pode continuar. Estamos ouvindo. Eu estava dizendo, com todas as limitações que podem vir, combatendo as aglomerações que são o nosso terreno e é o terreno popular do Brasil, seja na cultura, seja na política, seja em outras áreas. Como é que vão ficar as manifestações? Em particular, as de protestos, de contestação do governo? A PM vai bater ou eles vão proibir legalmente? É uma questão que está colocada. As eleições municipais, elas vão ser adiadas? Já está sabendo essa discussão. Ou elas vão ser feitas a toque de caixa via internet? Com fake news, com robôs, com dinheiro da direita, das empresas sustentando ilegalmente a campanha? Vamos ter uma repetição das últimas eleições, só com as eleições reduzidas, mais controladas? Enquanto isso, no cotidiano, desse período de clausura, de prisão domiciliar preventiva, avança o reino do home office, avança o reino do delivery, avança o reino do Uber, avança o reino da escola de ensino à distância, avança o reino da videoconferência, do video-seminário que nós estamos fazendo agora. Das carreatas, sem que as pessoas saiam da rua, dos panelaços. Imagina, hoje nós estamos fazendo panelaços. Esse reino não é o nosso, não é da esquerda, mas ele é conveniente para a direita, ele é conveniente para as elites. Então, longe de estar sendo construída agora uma sociedade alternativa, eu tenho visto bastante televisão, bastante rádio, internet, tem várias pessoas, vários repórteres, vários comentaristas falando assim, não, quem sabe vamos ter um novo mundo daqui para frente, que as pessoas sejam mais solidárias, ajudem mais as outras, tenham um assistencialismo maior, que o mundo seja mais humano, que a gente distribua mais cesta base, vamos sair dessa, mas vamos sair dessa para um mundo melhor, com menos carro na rua. essa perspectiva tem bem a cara do Luciano Huck, no meu entender, mas é o discurso que a gente tem ouvido bastante para quem acompanha com muita dor no coração o que está acontecendo agora, quando milhares, dezenas de milhares de brasileiros vão desaparecer. Então, é isso que está sendo construído, ou nós vamos ter, para ser bastante pessimista, um Estado que foi chamado agora para socorrer a crise sem dinheiro. Como é que vai ser um Estado sem dinheiro depois do coronavírus, supondo, daqui a quatro meses? Não virá um Estado, uma sociedade mais excludente ou mais, que inclua mais a população, mais inclusiva? Não haverá mais isolamento social? Será que não vai aumentar mais o preconceito em particular quanto o pobre? Vamos ter uma vida mais fechada? O privado vai prevalecer? O SUS vai se tornar mais importante do que ele é hoje fundamental? Ou vai ter um avanço para ele ser privatizado porque ele não vai dar conta de todas as dificuldades que vão vir pela frente com milhares e milhares e milhares de casos que vão aparecer? A educação vai ser mais privatizada ou mais liberada? Ou vai vir mais o ensino à distância? Que hoje já tem bastante nas faculdades privadas, é a nova onda que já vem de algum tempo e que vão avançar sobre as públicas. Como é que vai ficar a Venezuela? Ela vai ficar ainda mais isolada? Ou vai fazer bem para ela a nova situação? Como é que vão ficar as fronteiras do Brasil? Vão ser fechadas? Aonde? Quais fronteiras? Então, é toda uma preocupação que nós temos hoje que faz pensar e nos preparar. E eu acho que nos preparar para o pior. E, por outro lado, como é que o movimento social vai responder a essa situação? Em que a fome vai bater na porta, já está batendo na porta das favelas brasileiras. Os paques com desobediência civil com enfrentamento direto, com ocupações, mais ocupações, com invasões. Eu vi cenas nos Estados Unidos de grandes empresas, grandes lojas, grandes grifes, colocando barreiras, tirando as vitrines e colocando tapumes de madeira ou de ferro com medo dessas lojas serem invadidas. Como é que a esquerda deve se preparar para isso? Se prepararia para isso? Eu acho que assim como nós nos preparamos, ninguém se preparou para o coronavírus, nós temos que se preparar mais rápido para a guerra que vai vir. Daqui três, quatro meses, sabe-se lá quando. No Brasil, é hora de fazer enfrentamento direto com o Bolsonaro ou não? Eu acho que sim. Enfrentamento direto, fora Bolsonaro, a favor de tudo que a OMS defende, mas colocando a perspectiva das diretas já, de novas eleições e colocando claramente uma perspectiva de socialismo a nível internacional. não tem como se diferenciar dos setores que estão aparecendo agora da direita, do Dória, do Witzel, se não defender a bandeira do socialismo para enfrentar o caos, para enfrentar uma crise do capitalismo que se deixa barato, ele vai se reconsiderar e se recompor de outras maneiras. eu acho que é um quadro muito sombrio, imagina uma situação em que os moradores em situação de rua possam morrer aos borbotões, que os precarizados vão virar moradores de rua, que os empregados com carteira vão virar desempregados ou precarizados e que essa sociedade tem toda a chance de ficar pior. se a gente não agir muito rápido e não levantar bandeiras muito claras de enfrentamento, de defesa do socialismo e de colocar para fora tudo que a gente conteve nesse período a partir de posições de mais negociação, de mais conciliação, de acordos que estão definitivamente enterrados na sociedade brasileira ou nós estamos caminhando para uma catástrofe de todas as forças democráticas de esquerda que defendem o socialismo. Era isso que eu queria falar. com ... queim a gente ou queim queim Obrigado.